Servos Afetos nem sempre dizem de amor Afetos falam de emoção, de sentimento Amor é o que mais intensamente o ser humano pode experimentar O amor em vindo a acontecer Muita coisa na vida de quem ama poderá mudar Na vida de quem ama poderá mudar Ama intensamente O amor não se vive só por uns momentos O amor, quando acontece, é semelhante à planta que não fenece É semelhante a rio que não para de correr É semelhante ao dia que não deixa de nascer Se o amor verdadeiramente em ti vier a acontecer Mantém a sua chama Cultiva a sua hospitalidade E bem-aventurado serás Porque em tuas feições o amor com certeza trarás Muito obrigado Até amanhã, 31 de julho No programa Um Minuto com Você